Eu acabei de gravar um vídeo para testar a altura máxima do meu mortal de costas, mortal de frente e mortal lateral. Esse vídeo foi publicado aqui no meu canal, certo? Vai estar no izinho. Vocês podem assistir o vídeo lá, tem uma musiquinha e tal. E aqui eu vou explicar para vocês como foi que eu aumentei a altura dos meus mortais, modificando apenas uma coisinha que eu fazia errado a minha vida toda, meu irmão. Minha vida toda. Eu levei mais de 20 anos para aprender a fazer o mortal dessa forma que eu estou fazendo agora, em novembro de 2021, porque faltava um pedaço do mortal que eu estava fazendo errado, que eu sempre fiz errado, a minha vida inteira eu fiz errado. Pode ser que alguns de vocês estejam fazendo esse salto também de forma errada. Acontece que quando eu salto para fazer os meus mortais, como a gente treina muito mortal agrupado, os meus reflexos na hora do salto fazem com que o meu tornozelo salte e imediatamente puxe os dedinhos para cima, puxe o pé para cima e procure aquela forma agrupada, certo? O que acontece? Eu reduzi o meu potencial de salto nesse momento ao saltar dessa forma. E tem sido assim que eu tenho feito meus saltos a minha vida toda. Como eu não tive instrução da ginástica ou de algum outro esporte de salto mais técnico, eu não aprendi a saltar da forma correta. Como é a forma correta, Fano? Fala logo! Ó, na hora que você vai saltar, você vai empurrar os dedinhos para o chão e vai tentar procurar usar os seus dedos na hora do salto para conseguir a altura máxima, certo? Treinando em casa, eu fui tentando me reeducar, fazendo o salto de ponta de pé, né? Mais ou menos assim, ó. Certo? Só que ao invés de deixar os dedos para cima e puxar o pé para cima, como eu normalmente fiz a minha vida toda, eu estou tentando me reeducar e dizer, Fano, meu irmão, deixa eu te fazer por isso. Empurra do calcanhar, o seu peso vai sair do calcanhar para a bola do pé, para o dedão, os dedinhos e vai empurrar o chão para baixo, certo? É assim que a gente se reeduca, ó. Se você notou que você, como eu, saltava de forma correta, a partir de agora, implementa os treinos de ponta de salto de ponta de pé para poder se reeducar, certo? Eu ainda não estou 100%, não estou funcionando 100%. Quando eu tento saltar dessa forma, na hora de fazer um mortal, os meus reflexos ainda tendem a puxar o meu pé para cima e tudo mais, mas eu acho que eu já estou conseguindo melhorar. E o fato do meu backflip estar aterrissando mais leve do que todos esses anos atrás, deve-se, em parte, a melhoria desse salto, certo? Mais uma vez, galera. Parem de treinar saltos assim, ó. Puxando o dedão para cima, pensando na agrupada, beleza? E comece a treinar empurrando o dedinho para baixo. Eu gosto de fazer estático, certo? Dessa forma aqui, ó. Levanta bem os dedos. Quanto mais você conseguir ganhar essa forma aqui, mais alto o seu salto vai ser, certo? E aí, ó, saca só. Primeiro, vou treinar salto para frontflip. Começo do calcanhar, vou para a bola do pé, pontas dos dedos e salto. Fica mais ou menos assim, ó. Certo? Para backflip, se eu pedir para vocês fazerem um salto e agrupar, né? Joelho no peito. Vocês devem fazer primeiro a ponta do pé saltando e depois puxar o joelho para o peito. Fica mais ou menos assim, ó. Isso aqui é só para você treinar em casa, beleza? Para se reeducar. Ó. Backflip. Sacou como eu fiz ponta de pé e puxei o joelho para o peito? Se não, olha o slow motion que a gente vai gravar agora. Uma segunda coisa que eu quero falar é que na hora de saltar, se você for fazer um frontflip ou um sideflip, é interessante que você comece com o peso mais ou menos no calcanhar, certo? Para que você ganhe um pouquinho mais de explosão na hora de saltar. Mas isso é opcional. Você pode começar de ponta de pé. Até hoje também eu faço backflip de ponta de pé. Mas o front e o side eu comecei a fazer do calcanhar. Para tentar ganhar o costume de puxar o meu maior salto possível do calcanhar para frente. Mas saca só. Na hora de fazer o backflip você salta de ponta de pé mas o seu dedinho puxa para o chão. Ó. Ponta de pé. Mais ou menos isso, certo? Puxa o dedinho para o chão. Bate o joelho no peito. Se prepara para agrupar. Melhore seus saltos. Eu desejo muito que com essa mudança nos seus saltos vocês consigam melhorar qualquer mortal que vocês fizerem, certo? Que precisa saltar de ponta de pé. E para quem ainda não está ligado a gente está fazendo live no canal toda terça-feira e quinta-feira, certo? Coletando perguntas da galera e respondendo perguntas lá aqui mesmo no canal. E é isso. Tamo junto. A gente se vê na terça-feira na live da terça de 10 da manhã aqui no YouTube. É mais ou menos 30 minutos. tragam suas perguntas e tamo junto. Beleza? Valeu? A gente se vê. Eu vou para casa. Lógico, para casa. Tchau. 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 Tchau.